Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu vou mostrar uma curiosidade aqui do Fiat Dublou não só do Fiat Dublou, mas também do Fiat Uno, Uno Mili, do Palio, do Fiat Strada geralmente os carros da Fiat tem essa função aqui no miolo da chave, que é um botãozinho você coloca a chave aqui, aperta esse botãozinho aqui, vira para trás, ele entra na função Park você pode remover a chave do carro, trancar o carro, que as luzes vão ficar acesas se por algum motivo você precisar sair do carro, uma rua escura, sei lá o motivo você consegue deixar as luzes acesas e trancar o carro aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também um vídeo do Fiat Uno, que eu fiz isso também funcionou normalmente pode ver que ele mantém as lanternas traseiras ali e os faróis acesos vamos fazer mais uma vez aqui, se você virar, apertar de novo aqui e virar a chave ele entra na função Park, o painel fica desligado, fica só aquela luzinha verde ali, que é a luz do farol que fica acesa, e é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, não esqueça de se inscrever no canal aí, muito obrigado por assistir e até mais!